Eu gostaria de migrar o meu plano para o Timberta. No momento eu não vou conseguir estar migrando o senhor, porque a gente está com a disponibilidade no sistema, onde vai estar normalizando só depois das 15h45. Só que o senhor tem 20 mil de uma tentativa de crédito na sua linha? Não, porque não é necessário. É necessário. Agora é necessário. Antes não estava 100. Tem 29,90 na linha para ativar o plano. E depois disso, ligando a operadora, a gente ativa e a internet se inveta peste. É o plano que inveta peste. O senhor fala a primeira ligação por 75 centavos e o resto das ligações agora ativa. Vou retomar a partir das 15h45. É, agora eu liguei desde o manhã. Desde o manhã que está fora do lado o sistema? Não, desde os últimos dias. Realmente, tem dois dias que já está bem fraco o nosso sistema. Se puder, está com muita gente ligando ao mesmo tempo. E está assim para todo o Brasil? Tudo bem aqui. Só que, às vezes, tem a desistabilidade, né? Igual agora mesmo, informa que vai estar normalizado a 15h45. Só que depois desse horário, pode ser que venha ter uma outra disponibilidade. Tá bom. Vou tentar de novo então. Obrigado. Tudo bem. Eu te agradeço pela ligação. Tenha um ótimo dia. Peço que o senhor permaneceria para dar a nota de atendimento. Obrigada. Pode finalizar a ligação de mentireza. Já preciso de satisfação para o seu amigo no momento. Obrigada. Ok. Ficou. 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 Ficou.